Naquela nação onde nós estamos, onde nasceu o chateau de Tavaia, que é o mais produzido para mim. Porque naquela altura, então, quando os homens traziam as luvas, as luvas eram despejadas dentro daquela máquina perfeita, o que aqui no Douro nós chamamos de dovelha-dum. E a função do fumegador é soltar um pequeno corte na luva, para conseguir-me cobertar as luvas. Porque vão ser as rupturas que vão começar a pegar no grão de açúcar de uma luva doce e vão começar a esfumar em álcool. Mas o ano passado, para controlarem estas luvas, constroem este bagagem em granito. E por ser de granito, é uma pedra muito fria. Estamos a falar de temperaturas iniciais, de reis, de arroz, o que é muito frio para as luvas começarem a trabalhar. Porque para as luvas começarem a trabalhar, nós precisamos de 16 a 17 gramas. Então, para se fazer um vinho do Porto ou um Muscatel, temos três segredos. Porque estes vinhos são feitos da mesma forma. A principal diferença entre o vinho do Porto e o Muscatel é só um tipo de uva. O nosso Muscatel Fabaios é só feito então com um tipo de uva, que é chamada uva de Muscatel de Belém e o Branco. Vinhos do Porto é sempre uma mistura de remédios, três, cinco e duas diferentes. Duvas ditas ao uva e brancas. Porque temos os vinhos do Porto distintos e os vinhos do Porto estranhos. Então, na altura, o primeiro dos três segredos era quando se chamavam vinte homens peitrares nos vagares. Porque o mais importante de utilizar a uva, vai ser o calor humano, o calor das nossas pés e dos nossos pés, que é transmitido ao mundo. E é esse calor humano que vai dar, então, na vida, as rupturas, as rupturas despertas, começam a transformá-los em açúcares e em álcool. É isso que nós chamamos de fermentações alcoólicas que acontecem aqui nos vagares. E, naquela altura, a expulsão era feita desta forma. Tínhamos aqui um cabantar sempre para chamar os trabalhadores, direito e esquerda, direito e esquerda. Estava sentado a mão. Portanto, é que, para começar a fermentação no alcoólico, eram vinte homens que vão seguir com a situação do convívio que tivemos de tirar ovos. Mas, aqui eram vinte homens durante duas horas de uma pizza de lavras. Durante essas duas horas, o preparatório estava sempre a continuar os homens, direita e esquerda, direita e esquerda. Depois, tinham uma hora de brincadeira. Durante essa hora de brincadeira, podíamos levar a apanhado, aquela strega que veio por o garbinho. O garbinho vai ser muito importante. Porque, quanto mais vermos vindo, mais circulação se cria dentro. E, ainda mais calor na intimidade do povo com o povo. E, é esse pelo humano que é necessário para a gente criar ovos. Mas, no final da hora de brincadeira, o tempo atrás de Agamácio dizia que era mais temperatura. Era mais de duas horas de fertilização tomada. Vinte homens de agudência, em cinco horas começávamos a gerar a fermentação alcoólica. Aqui, então, quando começasse a fermentação alcoólica, é que temos que controlar a fermentação. Porque, se deixarmos todos os açúcares naturais serem transformados em álcool, vamos ter misto nesse ambiente. Mas, que até ele vira depois, nós queremos transformar trinta por cento de açúcares natural em álcool. Porque, aqui, então, quando atingíamos cinco a seis por cento de boró alcoólica, é nesse momento que nós tendremos o vagar, ainda é de suma culpa. É constrado mais suma que o que temos. A água dente é muito forte, com cerca de 77 a 80 por cento de boró alcoólica. Esta água dente, por ser tão forte, a estrela de suma culpa, é de ruptura que nós vamos conseguir por tanto tempo quanto é, então ela explora. É constro que a gente vai se interessa, mas e mais importante, consiste em fazer uma消費 as personas. E com risco de desculpas que nós vamos entrar com uma colímpa que também é uma colímpa de gestão, mas também é uma colímpa de tortas. E é um aplicativo para que esse trânsito é um usar. E um aplicativo para que o entejeçam nasções, então, não se transformam. É um aplicativo para que estamos formar muitas vezes, no entejeçam são E o que eles são utilizados por cento de acerto? Obrigado.